Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Quero agradecer a Deus, agradecer a Deus sempre, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. E agradecer também ao meu amor que se encontra no seio de Abraão. Sou eu, gente, a linda e loira. Estou mostrando para vocês os meus panos de prato, tá bom? Eu sei que vai ter pessoas que vão olhar, vão ver defeito. Ninguém é perfeito. O perfeito é só o nosso Pai Eterno. Eu creio nisso, tá bom? Então, que Deus o abençoe a todos. Estamos aqui para aprender, para ouvir, tá bom? Aqui são as minhas telas que eu estou fazendo por conta. Tem coisas que vêm da minha cabeça, outra coisa eu vejo de um filme e eu guardo na minha cabeça, então eu vou pegando. Olha aqui, ó. Aí vai ter gente que vai dizer assim, não, não está perfeito. É claro, não está perfeito, gente. Perfeição só o nosso Pai Eterno, tá? Então, eu agradeço sempre a Deus, porque Deus, Ele é fonte de água viva. Ele é o verde, Ele é o sol, Ele é a água, Ele é tudo. Ele é tudo. Olha para vocês verem que coisa linda, tá? Eu, eu particular, eu acho muito linda. E essas telas, gente, eu fiz e estou vendendo para poder eu estar pagando as minhas contas, para mim comer, porque ainda não saiu ainda a minha aposentadoria. Então, eu falei assim, vou juntar o útil com o agradável. Porque são tantos casos, né, de depressão, pessoas com depressão, e eu não quero ser mais uma na fila, né? Eu não quero ser mais uma. Sabe assim, quando você fala, não, eu não quero. E aí você fala assim, não, eu tenho uma escolha e eu posso fazer essa escolha, e essa escolha é ser feliz. É ser feliz. E é o que eu estou fazendo. A linda e loira, peço para que vocês continuem se escrevendo, compartilhando, comentando os meus vídeos, e eu agradeço a cada um dos inscritos que já tem, que já está inscrito no meu canal, tá? Eu agradeço a todos os outros canais também que falam de mim, né, que falam do meu canal. São muitos, tem a Nenê, tem a Rosinha, e tem outras também, mas eu não me lembro, gente, o nome. Me perdoa, tá bom? Sou a Maria da Penha, tenho uns 60 anos, para os novos inscritos, e eu quero deixar um dia lindo, desejar um dia lindo para cada um de vocês, um beijo no coração, e dizer para vocês que eu estou muito feliz com o meu trabalho. Porque quando a gente é feliz com o trabalho que a gente faz, não importa o que as outras pessoas dizem, tá bom? Então, o meu conselho e o meu puxão de orelha é para o menino, para a menina, jogue tinta no pano, nas telas, vai sem saber mesmo, pode ir sem saber. O Senhor te dá o saber. O Senhor, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor, Ele toma todos os caminhos, tá bom, gente? Eu quero agradecer de coração o meu Pai Eterno, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E agradecer também o meu amor que se encontra ao lado do Pai. Tá bom, gente? Dia 22 agora, gente, vai completar 10 meses que o meu amor partiu. E toda saudade, toda... toda saudade, toda falta, eu jogo aqui. Então, por isso que eu digo que está linda, 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 linda. Um beijo. Que Deus abençoe a todos.